as minhas 5 melhores aulas de Canva junto com o que eu considero Mindset Design aqui no canal Design de Conversão. Se você tá chegando agora aqui no canal ou caiu de paraquedas aqui e principalmente você utiliza o Canva para fazer arte e está perdido em o que assistir? Nesta aula eu separei as 5 melhores aulas que eu considero as melhores para você assistir. Olha, separar esse conteúdo aqui não foi nada fácil, afinal tem 183 aulas que você pode maratonar aqui. E o que eu estou levando em consideração aqui é apresentação, utilização da ferramenta e também pensamento fora da caixinha, o que eu chamo de Mindset Design. Então eu vou apresentar quais são essas 5 aulas e também falar o que você vai aprender em cada uma delas. A primeira aula é como fazer arte de anúncio para post de hamburgueria, que você pode assistir clicando no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Nessa aula, além de eu ensinar você como é que você cria um post bem criativo e de hamburgueria, você vai aprender um pouquinho sobre o meu processo de criação e algumas técnicas de marketing relacionado a design, principalmente no ramo de alimentação. Então se você quiser aprender a fazer uma arte de post de anúncio para hamburgueria, além de aprender dicas de designer e de marketing relacionado a esse nicho de mercado, essa aula vai te ajudar. A segunda aula que eu sugiro você assistir é a aula de como fazer um post de anúncio para pizzaria, que você pode assistir também, clicando no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. É uma aula super dinâmica, mas que tem o propósito de provar para você que não existem segredos para criar arte. É exatamente isso, você não ouviu errado. Nesta aula eu provo que não existe segredo para criar arte. Muita gente fica preso achando que existe um segredo para fazer uma arte para determinado nicho de mercado. E nesta aula eu provo que você pode pegar uma arte para açaiteria e transformar numa arte de pizzaria. Então se você quer quebrar essa crença de que existe segredo para criar determinado tipo de arte, essa aula pode te ajudar. A terceira aula que eu sugiro você assistir é a aula de efeito de triângulo luminoso feito no Canva. Para você assistir essa aula, clique no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Nela eu ensino passo a passo a como é que você cria um efeito especial bem bacana, que muita gente acredita que só é possível de fazer no Photoshop. Mas não, é um conjunto de você conhecer a ferramenta e usar a criatividade junto com um aliado super especial que eu costumo falar aqui no canal, a tal da gambiarra. Então se você quiser aprender alguns macetes bem interessantes, essa aula irá te ajudar para caramba. Já a quarta aula que eu vou sugerir para você é aquela receitinha deliciosa, morango com leite condensado. Não, mas calma, não é o prato, mas sim um efeito especial muito bacana de você criar o efeito de morango cortado ao meio, como se estivesse com leite condensado em volta dele. Para assistir essa aula, basta você clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. O objetivo dessa aula é mostrar para você que apesar das limitações que o Canva tem, se você usar criatividade, pensar fora da caixinha, usar gambiarras, você consegue fazer efeitos que chamam a atenção exatamente como o que você aprende nesta aula. E a quinta aula que eu sugiro para você é uma aula que vai te permitir gerar renda essa no final do mês, que é aula de cartão de visitas digital, que você pode assistir também clicando no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Esta é sem dúvida uma aula completíssima, a mais completa do YouTube. Eu te ensino passo a passo como é que você cria a arte de cartão de visitas digital no Canva, como inserir os principais links, testar e enviar para o seu cliente, além de inserir na bio das redes sociais. E no fim dou uma sugestão de por quanto que você pode vender cartão de visitas digital. E quando eu falo que é a melhor aula de cartão de visitas digital do YouTube, eu não estou falando de brincadeira não, tá? É muito conteúdo que literalmente você não vai encontrar nenhum outro canal em uma única aula. Me diz aí, gostou dessas cinco dicas? Elas são as principais aulas que eu considero importantes para você aprender, não só a ferramenta do Canva, mas como eu disse, pensar fora da caixa, pensar de outra forma. Pois designer não é só sentar na frente da ferramenta e fazer uma arte, é pensar em estratégias e soluções que podem ajudar nas suas vendas ou na venda do seu cliente. Então é isso, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva, sou designer gráfico. E aqui no canal Design de Conversão, além dessas cinco aulas, você encontra várias outras aulas onde ensino você a criar artes completamente do zero. Então basta você explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, participe de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram, o link tá aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessas dicas e se você gostou, já sabe né? Deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário, crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe! Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais! E aí